Música Pessoal, nós começamos nesta manhã de sábado, 24 de junho, os jogos da etapa metropolitana dos Jogos Escolares Maranhenses. É a etapa que pacifica os campeões para a fase final dos Jogos Escolares. Nós estamos aqui no campo do IEMA, onde são jogadas partidas de futebol. Estamos aqui de perto, acompanhando, participando e daqui vamos lá para a arena de beatsoccer, onde são disputadas os Jogos de Beatsoccer. Vamos lá, vamos com a gente. Música Saímos lá do campo do IEMA e agora estamos aqui na arena da Lagoa, onde acontecem as partidas do beatsoccer. Vamos lá acompanhar com a gente. GEMES 2017 é o esporte pela paz. Música Pessoal, agora já estou aqui no ginásio da ABB, onde estão sendo disputadas as partidas do vôleibol da categoria Infanto. Vamos acompanhar aqui um pouco, entrem com a gente e acompanhem aqui as disputas do vôleibol. Música Agora já estamos aqui no ginásio da Polícia Militar do Maranhão, onde também acontecem as partidas de vôleibol. Vamos entrar e vamos lá acompanhar um pouco também. Música Nós estamos aqui agora no Rui Alberto Alves, que é o nosso ginásio do futsal. Eu tenho o maior carinho por esse ginásio, é sempre uma emoção e vem muitos filmes na minha cabeça, na minha memória, porque aqui eu joguei GEMES lá nos idos dos anos 80, representando a minha cidade de Arari. Então, portanto, é sempre uma alegria, uma grande emoção acompanhar o futsal e poder entrar aqui no Rui Alberto Alves. Música Estamos aqui no ginásio da APAE, onde também acontecem disputas do futebol de salão. E vamos assim encerrando esse primeiro dia de competições, que foi marcado por muita tranquilidade, por organização. Foi, portanto, uma primeira rodada muito exitosa de disputas. Vamos lá acompanhar aqui no ginásio da APAE. Música Pessoal, nós agora estamos aqui na SEDEL, horário do intervalo, do almoço, do descanso, está aqui parte da nossa equipe, outra parte ainda está desmobilizando nas praças, onde aconteceram os jogos desta manhã, que foram tudo tranquilo, marcado pela organização, pela tranquilidade, foi uma manhã exitosa de jogos. Eu estou aqui com o Mesquita, que é um velho de guerra dos jogos escolares. Está tudo bem, né, Mesquita? Tudo tranquilo, sob controle. Estou aqui com o Rezo, que comanda a nossa equipe de fisioterapeutas. Todos os jogos são acompanhados por uma equipe de fisioterapeutas, são profissionais, mas grande parte deles já acompanharam outros jogos, já trabalharam em outros jogos, portanto, tem muita experiência. A gente sempre procura conciliar experiência com também o aprendizado, colocar novos profissionais atuando, porque assim a gente vai formando equipes e profissionais anando. Rezo, foi tudo tranquilo, tudo bem? Tudo tranquilo, os profissionais já têm experiência nos jogos e não teve nada de mais grave. Espero que até o final não forra nada assim de tão leve. É, a gente bota os profissionais da fisioterapia, o pessoal de saúde, mas o que a gente espera sempre é que não precisem utilizar o trabalho deles, tá? E aqui, meninas, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? GEMES 2017 Esporte pela Paz!